Música Onde mais uma vez nos reunimos para louvar e agradecer a Deus por tudo o que Ele fez e faz e logo merece. A vida de hoje, o que nos fala do cumprimento da lei da Pai, José e Maria, levam Jesus aos filhos, e lá oferecem os seus primogênios aos filhos. Simeão e Ana reconhecem como o Messias esperado, celebrando o 23º dia mundial da vida consagrada, recebemos os seus religiosos e religiosas que tomam sua vida ao anúncio do Evangelho. Hoje também, nós celebramos o dia de Nossa Senhora dos Navegantes. Peçamos a ela para que continue a interceder por nós juntos, a Deus e para nos ajudar a viver unidos e perseverantes na fé. Com alegria, iniciamos esta celebração cantando. É o nome de sempre e a equipe de sempre. Maria, por que me ensinou a viver? Maria foi quem me ensinou a sofrer Maria é minha vida É luz a medirar É mãe que me aconselha Me ajuda a caminhar Mãe, eu vou conselho Toda e por nós Eu canto louvando Maria, minha mãe A ela o eterno brilhadoria Maria foi quem me ensinou a viver Maria foi quem me ensinou a sofrer 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 Pelas coisas que eu falei, pelo irmão que eu joguei. Pelas coisas que eu falei, pelo irmão que eu joguei. Vida a ti, Senhor. Vida a ti, Senhor. Meu pecado vem amar por teu amor. Vida a ti, Senhor. Vida a ti, Senhor. Vida a ti, Senhor. Meu pecado vem amar por teu amor. Deus te abençoe, Senhor. Vida a ti, 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 Senhor. Vida a ti. 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 Senhor Vem de quebrado em nós Salva-nos Jesus Santo Salva-nos Jesus Santo Salva-nos Jesus Cristo Amém Jesus Cristo Santo E na glória de Deus Amém Coelhos Deus eterno e Deus orgulhoso O que as mãos se assumem? Assim como o vosso filho No mundo imprevistado em nossa comunidade Foi hoje apresentado no templo Fazer em que nos apresentemos A humanidade Encontra em Jesus Seu semelhante Capaz de ser sua energia Junto de Deus Como verdadeira Um sacerdote O Santo O Papa O Santo 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 o reino das coisas a Deus, mas com a disciplina de caralho. Por isso, devia fazer-se tudo o que se lembra do Senhor, para se encontrar, os fundos da serão, e, se o Senhor Deus, pedindo de confiança nas coisas diferentes a Deus, sabido desde antes do caso de Deus. Costendo ele o próprio sofrido ao ser tentado, e, para trás, os fundos dos criadores, a palavra do Senhor, graças a Deus. Salve, professor Diário. A reposta é um salve. O rei da glória é o Senhor e o rei de todos. O rei da glória é o Senhor impotente. Ó portas, levantai-se os fundos, elevai-se o emprisado. Antigas portas, apente que o rei da glória pode entrar. O rei da glória é o Senhor impotente. Dizem-lhe, que rei da glória é o Senhor impotente. Pois, o rei da glória é o Senhor impotente. E, se o rei da glória é o Senhor impotente. O rei da glória é o Senhor impotente. Ainda aceitá-los. Porém, vamos acabar o centro do céu, cantando o número 4348. Amada de salvação, somente o céu tem pra dar. Por isso, meu coração, se abre para escutar. O mais difícil que seja seguir, Tua palavra queremos ouvir. Por mais difícil que seja te dar, Tua palavra queremos guardar. Palavra de salvação, somente o céu tem pra dar. Por isso, meu coração, se abre para escutar. O Senhor esteja por vós, com a felicidade de nós. Amém. 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 Nessa festa da apresentação do menino Jesus, ele abre o espaço e faz como cada um que nós nos enxerga. E saiba que realmente, nele, está a nossa humanidade. E na sua humanidade está também a nossa dignidade. Pois como nós acabamos de ouvir na primeira leitura, Jesus Cristo se fez homem para que, entrando na nossa miséria, nós pudermos entender melhor. Cristo se fez homem por amor aos homens. E é necessário que agora os homens, todos, mulheres e crianças, jovens, homens e jovens e adolescentes, a qual nós, filhos e netos, todos nós consideramos enxergar em Jesus este amor que veio até nós, e que, passando por cima das nossas misérias, nos fortalece, nos faz homens de fé, homens de esperança, homens de confiança, homens salvos e salvas. Dê-la e o misericórdia a Deus. Portanto, na pessoa de Jesus Cristo, nos acabamos de ouvir na primeira leitura, nós vemos a dimensão sabedoria de Deus. Não há como nós. Agora não nos sentimos atraídos por Ele. Por fim, está nele a nossa identificação. Ele se identificou conosco, para que nós nos identifiquemos com ele também. Se Ele não se tivesse feito homem, Ele não teria entendido a nossa traneza. Ele não teria percebido o quanto é difícil ser traído, ser abandonado, ser esculaçado, ser otomado, ser desprezado e ser desplicado. Mas justamente porque Ele, tendo o ser feito homem, sabe e consegue, de uma forma perfeita e natural, interceder por todos nós. Por isso que, em São João, nos dizia que, se nós ficarmos, não nos afastemos do coração dos herederos. E, neste coração, nós nos encontramos com uma democracia. Jesus é o nosso ato total. Ele está sempre exigido para interceder por nós. Porém, Ele não se faria homem, se não contasse com a colaboração do mundo dele. Ele se chama Nossa Senhora da Luz, aquela que dá a luz. Maria é a porta, pela qual a luz é a luz. Assim, hoje, se de um lado celebrarmos a festa da apresentação de nossos senhores, dos seus filhos, dos seus pais, José e Maria. Por outro lado, nós estamos a celebrar a festa daquela terra e a luz. de todas as irmãs, de todas as irmãs. Vai interromar. Vindo para a mulher e todas as outras coisas dizem que é a irmã de Imajá. Mas para nós, Imajá é uma reculpação da figura dessa mulher, Nossa Senhora da Luz. A queda aqui sempre esteve do lado do povo que sobreviveu. Sempre esteve do lado daqueles homens indígenas esmagados. Aqueles homens indígenas que agiam para sobreviver as escuras, as escondidas. Maria é a mãe dos aflitos. Maria é a mãe daqueles homens indígenas que não conseguem enxergar o sol, porque outros estão com as tapas para impedir que o sol tem na vida, que chegue sobre todas as pessoas, homens indígenas e indígenas. Maria se troca então àquela que recebendo a graça de ser a mãe de Jesus, acorda dentro daquela que caminha conosco no mar e no mar da nossa vida. Em todo aquele lugar em que nós estivemos, Maria está à sua espada. E desgraçada, desgraçada, é aquele homem que era para a mulher caminhar sem Maria. Caminhar sem Maria nos irmãos e nos irmãs é justamente se negar àquele que viveu no melhor que não. Porque é isso que Maria faz nas bobras. Vem conosco, Maria. Caminhe conosco. Mesmo que os homens negam, não há nada de bobas, não há nada de bobas. Vem conosco, Maria. Vem cá, Santa Maria. Caminhe conosco, Maria. Caminhe. Vem conosco, Maria. Caminheенной. Vem conosco, Maria. Caminhe dicha-lÉ cá-létait. Vem conosco, Maria. Caminhe entre eن. No dia que era a faltar da sua casa, o dia que ele era das o Museu de Brasileira, No seu ar, na sua casa, vai para mim. Nós vamos lá, Maria. Falta o que faltar. Haja o que ouveja. Nós estamos seguidos. Porque ela sabe daquela porta certa e do momento certo. Maria, ela não pode virar, mas ela é a portadora dos lados. É a portadora daquele que é a chave, do reino que é abrir e refechar. De fechar o menino alto. E vejam o que acontece em meus angeles e mudanças aqui do outro. E os outros que eu estou a falar. Completam esses 40 dias da publicação. O povo da lei, Mosaica e José e Maria Léa, um menino ao tempo. Como um padre ótimo, o povo da lei. E quando chegam ao tempo, encontram um sacerdote. de Semeão, que recebam o menino nos braços. Reconhece, enquanto todas as pessoas no tempo, olham para aquele menino, aquele casal. Ali é José, um menino, com um casal qualquer. Que veio lá no livro da lei. Segundo o que estava escrito. Semeão foi o único que enxergou naquele casal a luz de Deus. Esse casal não é um casal qualquer. Esse casal é a Sagrada Família. E naquele menino, não estava um menino qualquer. Estava a luz de Deus. Então, o Espírito Santo entra justamente em Semeão e ele proclama a acontecida. Desvenda e tira o pé e o cria, que separava a humanidade de Deus e Deus da humanidade. E agora, ele nos convida a admirá-los. Agora, Senhor, deixarei-se em paz em vosso cérebro. Com os meus olhos, viram a tua salvação. Vejam que Semeão reconheça aquele menino e o autor da salvação. Aquele em quem Deus adivinha de salvar a humanidade de Deus. Salvação prevalece diante de todos os povos. Desde Abel até o último estraulamento. Aquele momento aderceu. Ele chamou a vida do tempo. Luz para iluminar as nações e glórias. A sacralidade, a identidade verdadeira de Jesus é esta. A sacralidade da palavra ou sem ela. E muito mais tarde, ele vai ser ensinado com tradição. Alguns irão de um lado e outros irão do outro lado. Mas aqueles que não perceberem a graça e a alma dele, dentro do seu coração de adiverem, Deus vai meditar a oportunidade de se tornarem seus filhos. João, no Evangelho, no primeiro capítulo, João lhe diz, Ele que abordeu, veniu aos céus. Aqueles que receberam essa força, se salvam. E aqueles que não receberam essa força. Ao lado desse leão, estava uma mulher, a alma, de 84 anos. Enquanto um jovem, casado, e viveram apenas 7 anos com o marido. A gente morre de uma última regra pela própria vida inteira. Solteira no tempo. Passa só. Passa frio. Passa valor. Aja no futuro. Imagina isso. Naquele tempo, para o avião de 14. E a nunca faltou. Nunca saiu da igreja. Essa a alma, esse nome de cada um, de cada um de vocês. Nós que estamos aqui. Hoje vamos trabalhar uma feriada com o nosso município. A igreja deveria estar alocada, porque a favela, secundária, para a nossa comunidade. Cadê, pessoal? Só vocês que já sabem, que estão seguindo. Os homens estão aqui. Crianças estão aqui. Vocês são as depositárias e os depositários das profecias. É necessário que agora vocês também vivem e a vida. Exultem, perfeitos, extintos, santo e testemunham as maras de Deus. Entre nós vai ser a luz do mundo. Nossa Senhora das Cabeiras. Nossa Senhora das Nápoles. Nossa Senhora das Nápoles. Nossa Senhora das Nápoles. Nossa Senhora das Luminárias. Ajudai-nos a abrir os nossos olhos. Para que nós possamos enxergar a luz. Que vencemos ao mundo. Porque dessa luz depende a nossa salvação e a glória do povo. Que eu gostaria hoje, cada uma e cada um de nós que estamos aqui. Que nós estamos aqui. Rezemos também pelos nossos irmãos e irmãs. Porque ainda não chegaram a luz. Não chegaram ao entendimento. São batizados, batizadas. Vem a recuperar de mim. Receberam a crisma. Se casaram. Nós ainda não. Se converteram. Para criar dentro de todos nós. Enxergando Jesus como a luz do mundo. Possamos vir à dor de Deus. Viver aquilo semelhante que Deus. Aquilo que anem que Deus. E proclamar com a nossa própria vida. Nosso Senhor. Que Jesus Cristo Hoover. Senhor. A glória do Deus a nos apanar. Amém. Crente em Deus. Amém. Perguntei Deus. Em Deus. Amém. 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 Dizem. Amém. 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 e o Senhor que se servia, Senhoras céus, e a senada de rei, presidente de Deus, pai, e o povo de Deus, nome do meu Céu, pai, filho de Jesus, treina os filhos e santos, na santa herdeira católica, na comunhão de santos, na abençoção de mercados, na presença de santa carne, na vida eterna. Amém. Confiança nos filhos e vidas. Convê-lo dentro dos filhos, Senhor, escutai as nossas imensas e queridas, e a dama das imensas que nos mandaram, Senhor, escutai a vossa presença. Senhor, escutai a vossa presença. Fazei a imunidade, caio de vencer no sinal da santificidade, acolhimento e salvação de nossos convidados. Senhor, escutai a vossa presença. Conduzir ao vosso caminho, com a força do vosso reino, os filhos ainda não conhecem o vosso Filho, nós nos convidamos. Senhor, escutai a vossa presença. Assiste os pais e os filhos na tarefa de criar e educar os filhos para o amor e a solidariedade dos nossos convidados. Senhor, escutai a vossa presença. Conduzir ao vosso reino, a graça de seguir os pais e a vivência, e a vivência, e o amor de Deus, e o amor de Deus, e a justiça e paz, e o amor de Deus. Senhor, escutai a vossa presença. Conduzir ao vosso reino, que nos ensina com a glória de Jesus, na pessoa dos irmãos e irmãs, e anunciar com a vossa presença. Conclusão da vossa presença, com o vosso reino e os filhos de Pai, e a grima de vossa imprensa de novo à minas자가, e a invasão. Estas vossas era presença- aplica a vossa presença, com o Cristo nosso Senhor. Amém Assim, como José e Maria apresentaram dentro do reino, nós apresentamos ao Pai o pão e o filho que serão do cantinho, do povo e sangue e do seu filho. Quando o pôr toa, ela ouve sempre luz. Pai o pão e o filho que é o nome, perdemos nossos pães oferecer. O povo na prima e passa por, espera a nossa oferta acontecer. Maria, desde a terra de final, sem teres Deus, Jesus atenderá. Repete que eu a ter o maternal, assim como nas bolas de canar. Oh, Mãe, do teu mal é o sentimento, que deu o nosso dono oferecer. O povo na reprimência, sem teres Deus, espera a nossa oferta acontecer. Maria, desde a terra de final, sem teres Deus, Jesus atenderá. Repete que eu a ter o maternal, assim como nas bolas de canar. Pai o pão e o filho que é o nosso rosto. Senhor, Deus atenderá. O santo que é o rosto do nosso sacre de Cristo, Pai a palavra do Seu nome. Pai o nosso rei, ele é toda a Santa Igreja. que possam aguardar o que Deus é a conferência da nossa igreja, do Mestre, as partes que nos apresentamos a nossa presença, e que deixe-nos que o que Deus se enlouça para a vida. É o que o nosso Senhor, que o Senhor esteja conosco. É o que o Senhor está no meio, é o que o nosso Senhor está no alto, o nosso Senhor está no meio, é o que o nosso Senhor está no meio. Graças a Deus, o Senhor é o nosso Deus. É o nosso Senhor, é o nosso Senhor, é a nossa separação. É a vontade de nos ensinar a nossa presença, a nossa vida, a nossa vida, a nossa vida, e a nossa vida, o Senhor é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. O Senhor é o Senhor, 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 e o Senhor, é 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 o Senhor, a Vossa Glória, Gozana nas alturas. Repita o que é meu homemuxe, o Senhor, Força na paz, Deus. 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 da eternidade vive em vocês e o dia ela se pregunte por ele de vocês. Amém? Nossa Senhora dos Amigandos Pontai por nós Nossa Senhora da Luz Pontai por nós Que a Senhora esteja com Vosso Que esteja na meia de Vosso Atençoe-nos o Deus do Senhor Pai, Vivo e o Espírito Santo e o Espírito Santo Vamos de paz O Senhor dos Amigandos Graças a Deus É a estrada da vida Nunca sós Vivo estás Contigo Pelo caminho Santa Maria Pai Ó Vivo 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 Santa Maria Amém 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 Amém